Potaria com nós Potaria com nós Rê nao toque no isco-a Potaria com nós Betinho pro alto Copo pro alto DJ Vitinho Original Potaria com nós Tô paga e tão paga Três tapa por alto, três tapa nascente, três tiros por alto, ó vai! Regol do Corinthians, três tapa por alto, três tapa nascente, três tiros por alto, ó vai! É gol do Corinthians Três tirou para um alto É gol do Corinthians Pegou pro Corinthians Pegou pro Corinthians Eles tiram pro Autobahn Pegou pro Corinthians Botaria com nós Botaria com nós Botaria com nós Botaria com nós Dentinho pro alto Botaria com nós Botaria com nós DJ Vitinho original Botaria com nós Moleque é foda de verdade Não paga, não paga 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 Três tapa pro alto Três tapa na cente Três tiros pro auto vai É gol do Corinthians Três tapa pro alto Três tapa na cente Três tiros pro auto vai É gol do Corinthians Três tapa pro alto Três tapa na cente É na funk do momento Bota, bota pra bombar Amém.